dando esse título para o torcedor. O sentimento de gratidão, de fazer parte, de entrar para a história do clube, com esse título, eu que sou operariano, que sou daqui. É só gratidão, feliz, agradecer a Deus por viver esse momento e fazer parte dessa conquista. O ano está acabando, pelo menos acabou a temporada do estadual, agora tem o restante aí, tem planos, ou pé no chão para o ano que vem, permanecer no Galo e tocar a temporada de 2023, que tem quatro campeonatos para disputar. Tem algumas propostas, estou analisando, para o ano que vem ainda vou conversar com a diretoria, mas a intenção é de voltar e vamos ver o que acontece. Qual é o seu recado que você deixou para a torcida do Galo, que você deu esse título aí, foi o craque da Sport MS, tinha até posição na seleção, mas o craque é o patamar mais alto, você conquistou esse título aí. Olha, vou ser bem sério, não esperava por isso, mas eu fico feliz pelo reconhecimento, pelo trabalho, todo o esforço é recompensado e isso eu primeiramente agradeço a Deus, dedico a Deus, mas aos meus companheiros, porque sem eles isso não teria acontecido. E agora é só comemorar, porque título é para poucos. Obrigado.